Bom, vamos lá então, gente. Como falei na aula passada, a gente discutiu sobre os motores de combustão interna alternativos, da modelagem termodinâmica desse equipamento. Falamos dos motores de ignição por centelha e o ciclo que modela esse processo, que era o ciclo Otto. Hoje a gente vai concluir a parte dos motores alternativos falando da modelagem do ciclo diesel e do ciclo dual. Então, na aula passada, que a gente conversou, a gente tem duas formas de estabelecer a combustão dentro do nosso motor, do conjunto cilindro-pistão aqui. Essa combustão pode ser iniciada por uma vela de ignição, onde eu tenho inicialmente uma mistura a ar-combustível dentro do meu sistema, e ao comprimi-la, ela vai atingir uma alta pressão e temperatura e com a ignição, a ignição vai rolar com a faísca, que vai sair da vela de ignição. Então, você vai ter a combustão ocorrendo devido à faísca gerada pela vela de ignição. Então, isso que a gente viu anteriormente são os motores da gasolina modelados pelo ciclo Otto. O que a gente vai ver hoje é a outra possibilidade, que são os motores de combustão interna, que essa combustão ocorre devido à compressão. Então, a gente tem aqui o ciclo diesel, que será o ciclo que vai ocorrer a compressão do ar aqui dentro. Esse ar vai ser comprimido até uma determinada pressão e temperatura, onde essa pressão e temperatura vão ser já suficientes para que, ao injetar o combustível, ocorra a combustão, sem precisar de uma faísca, porque a pressão e temperatura aqui já vão estar muito elevados, acima da temperatura de alta ignição desse combustível. Então, não vai ser necessário que haja uma vela de ignição. Então, no lugar da vela, a gente vai ter o bico injetor. E esse processo aqui dos motores de combustão por compressão vai ser modelado pelo ciclo diesel. Beleza? Que é o que a gente vai ver na aula de hoje. Aí, se a gente olhar aqui uma breve explicação do processo, a gente tem aqui o conjunto cilindro-pistão com seu movimento alternativo, o pistão fazendo seu movimento alternativo. Temos a válvula de admissão e a válvula de descarga. E aqui são representados os quatro tempos. Então, a gente pode ver que a gente tem a admissão, a compressão, a combustão e a exaustão, que são os quatro tempos acontecendo. A diferença do ciclo diesel para o ciclo outro está justamente, a principal diferença está justamente aqui, no bico injetor, ao invés de ter uma vela de ignição. O ar vai ser admitido e vai ter apenas ar aqui dentro. Esse ar será comprimido até chegar lá em cima, onde vai começar a injeção do combustível. Esse combustível vai sendo injetado até um certo volume, a gente vai falar isso mais para frente, até que o volume vazio seja um volume determinado. E depois vai ocorrer a explosão, com isso o pistão vai descer, que é o único tempo que a gente vai estar gerando o trabalho. E depois a gente tem que descarregar esses gás de combustão que vão estar aqui dentro. Para isso a válvula de exaustão se abre, o pistão sobe, agora, e manda embora os gás de exaustão. Então esse é o processo que a gente vai descrever aqui hoje dos motores de ignição por compressão. Bom, então o ciclo diesel vai ser o que vai modelar esse processo. Assim como o oto modela o processo da ignição por centelha, aqui o diesel vai modelar a ignição por compressão. Não vai ser uma representação 100% exata, porém vai ser uma aproximação bem digna. Então o que vai ter de diferente nele aqui, se a gente olhar o ciclo oto e o ciclo diesel? Bom, aqui a gente vai ter a combustão ocorrendo e um processo isobárico, de 2 para 3. Enquanto, se vocês lembram do oto, o processo 2 para 3 era um processo isocórico. Beleza? Por quê? Porque lá, vamos dizer assim, a gente está aproximando no ciclo oto uma combustão espontânea, não, instantânea, que vai ser só o período da faísca. Nesse processo é onde tem a adição de calor, a gente tem a explosão toda. No ciclo diesel, a adição de combustível, ela ocorre durante um pequeno período em que o pistão ainda está descendo. O pistão vai chegando lá em cima, o combustível começa a ser injetado. Porém, ele não é injetado instantaneamente, ele vai ser injetado por um tempinho até que o pistão atinja um determinado volume. Então, vamos dizer assim, o ciclo diesel está modelando o seguinte, o pistão chegou lá em cima, aqui no ponto 2, e o combustível vai sendo injetado até que o pistão chegue aqui nesse volume do ponto 3. Então, como a combustão está acontecendo e o volume está mudando, ou seja, ele está permitindo com que o ar que está ali dentro, a mistura, ar com o combustível, ela se expanda, então vai ser um processo isobárico. Beleza? Então, essa é a grande diferença que a gente vai ter entre o Otto e o diesel, o processo 2-3, que é o processo onde há adição de calor. E depois disso, que o combustível para de ser injetado, a expansão continua até chegar ao ponto 4. E a modelagem desse ciclo ideal diz o que para a gente? Que a compressão de 1 para 2 e a expansão de 3 para 4 são processos isentrópicos. Se a gente olhar aqui, 1 para 2 e 3 para 4. E lembrando também, se a gente pegar a área que eu tenho aqui dentro, tanto no diagrama PV quanto no diagrama TS, eu vou ter o trabalho líquido produzido nesse ciclo. Então, eu vou seguir o mesmo caminho que eu segui com vocês no ciclo Otto. Agora a gente vai fazer a modelagem termodinâmica desse ciclo para ver o que tem de diferente. Considerando que é um sistema fechado, e a gente vai lembrar aqui da primeira lei da termodinâmica para um sistema fechado, e que o trabalho vai ser dado pela integral de PDV e calor dado pela integral de TDS, para processos reversíveis, internamente reversíveis. Então, o que isso quer dizer? A gente já percebe o seguinte, no diagrama TS, onde eu tenho processos isentrópicos, se calor é igual à integral de TDS, a área abaixo da curva no gráfico TDS seria o calor. Como a área de 1 para 2 e a área de 3 para 4 embaixo dessa curva é 0, a gente sabe que 1 para 2 e 3 para 4 são adiabáticos. Lembrando também, lá a termo 1, processo isentrópico, é um processo reversível e adiabático. E também que trabalha a integral de PDV. Então, se a gente tem o diagrama PV, o trabalho líquido, desculpa, o trabalho vai ser a área abaixo da curva do processo. Então, a gente consegue verificar que de 2 para 3 e de 3 para 4, eu vou ter realização de trabalho e de 1 até 2 eu vou ter consumo de trabalho. Então, vamos lá. Vamos agora analisar processo por processo. Então, de 1 para 2, gente, vai ser a compressão. Então, trabalho de compressão, eu já inverti o índice aí, né, porque trabalho de compressão a gente sabe que é negativo. vai ser, aplicando aqui a primeira lei da termodinâmica para um processo, ó, 1 para 2 é adiabático. Então, o trabalho de 1 para 2 vai ser a variação da energia interna. Beleza? Botei aqui a massa para a gente ter essa unidade em quilojoules. Então, de 1 para 2 vai ser a massa vezes a variação da energia interna que vai nos dar o trabalho de compressão. De 2 para 3, a gente tem que analisar o seguinte. Vamos olhar com calma aqui. 2 para 3, se a gente olhar a área 2 para 3, eu tenho trabalho. Porém, eu não posso só dizer que o trabalho aqui vai ser a variação da energia interna. Por quê? Porque de 2 para 3 eu também tenho calor. Beleza? Então, o que eu posso concluir aqui? O calor que vai entrar aqui menos o trabalho realizado de 2 para 3 vai ser igual à variação da energia interna. Eu estou apenas aplicando a primeira lei da termodinâmica para os sistemas fechados aqui. Só que, como é que eu posso calcular o trabalho quando eu tenho um processo isobálico? Integral de PDV, né? Se P é constante, ele sai da integral. Então, o trabalho vira P, variação do volume. O trabalho específico, que é por unidade de máscara, vai virar, então, pressão vezes a variação do volume específico. Então, se eu quero saber qual é o valor do calor que é adicionado no processo de 2 para 3, ele vai ser o quê? Eu vou pegar aqui, ó, esse trabalho e vou jogar para o outro lado da equação. Então, o calor de 2 para 3 vai ser igual à variação da energia interna mais o trabalho, né? Se a gente lembrar da definição lá de termo 1, U mais PV. Por que eu não botei nem P2 nem P3? Porque é constante. Então, U mais PV é igual à entalpia. Beleza? Então, nesse caso, a gente vai usar a entalpia aqui para o calor que é adicionado no processo 2, 3. Beleza? Então, o calor adicionado vai ser a massa vezes H3 menos H2. Então, esse é o calor adicionado para o ciclo. Bom, depois que o calor é adicionado, o pistão continua a expandir. Então, eu vou ter aqui de 3 para 4 trabalho. Por quê? Vamos olhar aqui, ó. 3 para 4, isentrópico. Se é isentrópico, a área aqui embaixo dessa curva é zero. Logo, o calor é zero. Então, temos um processo diabático. Então, voltamos a ter apenas a energia interna quando a gente aplica a primeira lei. Então, o trabalho de 3 para 4 é energia interna em 3 menos energia interna em 4. Por fim, o calor rejeitado. Se a gente olhar o processo 4 para 1, ó. Se não tem variação do volume, não tem trabalho. Então, o calor... A gente corta o trabalho aqui, né? No balanço de primeira lei. O calor que é rejeitado durante esse processo vai ser a massa vezes energia interna em 4 menos energia interna em 1. Novamente, inverti os índices aqui porque o calor sai. A gente já sabe que o calor que sai é negativo. Então, estou calculando. O calor que sai vai sair em uma determinada quantidade. Beleza? Então, com isso aqui, a gente calcula a eficiência. Como é que eu posso calcular essa eficiência? 1 menos o calor que sai sobre o calor que entra. Então, 1 menos a energia interna em 4 menos a energia interna em 1 dividido pela entalpia em 3 menos a entalpia em 2. Beleza? Calculei aqui usando os calores. Se eu calcular usando o trabalho sobre o calor que entra, tem que tomar cuidado com uma coisa. O trabalho realizado não é apenas de 3 para 4. É de 2 até 4. Então, eu vou ter a parcela trabalho 2, 3 que é aqui, ó. Massa vezes pressão, variação de volume mais o trabalho 3, 4 que é massa vezes energia interna em 3 menos energia interna em 4. Então, eu vou ter essas duas parcelas de trabalho para fazer trabalho líquido, né? Eu vou ter que subtrair de compressão dividido pelo calor. Ok? Então, para não precisar usar todos os processos para calcular a eficiência, a gente faz pelos calores. Porque aí fica mais enxuto. Beleza? Então, isso é análise ar padrão que a gente fez aqui. Lembrando o que é análise ar padrão mesmo, a gente desconsidera que tem um combustível, então é só uma fonte externa de calor aqui. A gente desconsidera a exaustão. Então, ao invés de a gente renovar o fluido, vai ser sempre o mesmo fluido. Porém, ao invés de sair o fluido quente e entrar um fluido frio, a gente considera que é um resfriamento suficiente para pegar o estado 4 e levá-lo de volta até o estado 1. E também, como não há combustível, a única coisa que vai circular aqui é ar. Essa é a análise ar padrão. E tem como a gente simplificar isso ainda mais, que é fazendo a análise ar padrão frio. Beleza? Que na análise ar padrão frio, a gente considera o quê? Que o calor, tudo que a gente considerou no ar padrão e que o calor específico, que é uma propriedade que varia com a temperatura, não irá variar. Vai ser constante e vai ser constante para o valor da temperatura ambiente. Eu vou pegar o ar na temperatura ambiente, vou pegar qual é o valor do calor específico, tanto Cv quanto Cp, e vou dizer, esse é o valor do calor específico durante todo o processo independente da temperatura. Isso é análise ar padrão frio, que é mais simplificado ainda. Para que a gente faz essa análise mais simplificada ainda? Para que a gente está se distanciando, né? Cada vez mais do processo real. Porém, a gente vai verificar que as conclusões que a gente consegue chegar aqui podem ser levadas ao ciclo real. Vamos continuar aqui, então. Então, lembrando, calor específico Cv é a volume constante com a definição derivada da energia interna pela temperatura, deu o dt, né? Se o calor específico for constante, a gente faz uma... resolve uma equaçãozinha aqui, a gente tem a inicialzinha, tira o Cv da integral, pronto. Vai nessa energia interna, Cv vezes Δt. Mesma coisa, né? Para Cp, só que agora Dh, dt. Então, se a gente fizer o processo, a gente vai substituindo agora as energias internas em talpias por Cv dt e CpΔt. Então, falei Cv dt, CvΔt. Então, aqui, o trabalho de compressão de 1 para 2 vai ser massa vezes CvΔt. O trabalho... Desculpa, o calor que é adicionado aqui, se vocês repararem, anteriormente era o quê? Era massa vezes Δh. Então, já que é o Δh, a gente vai usar aqui o Cp. MCpΔt. Para o trabalho de 3 para 4, novamente era apenas a energia interna, voltamos para o Cv. E de 4 para 1, a gente vai ter aqui a rejeição de calor, MCvΔt. Beleza? Então, tudo agora, com a análise a padrão fio, fica em função da temperatura. E se a gente for achar a eficiência do círculo, voltamos aqui, né? CvT4 menos T1, que é o calor que sai, 1 menos, né? 1 menos CvT4T1, sobre CpT3 menos T2, que é o calor adicionado. Beleza? Cp sobre Cv é K, a razão dos calores específicos. Então, Cv sobre Cp é o inverso de K. Nossa eficiência fica desse jeito aqui. Então, se a gente adotar ainda as hipóteses que a gente adotou para o ciclo 8, considerando a relação dos volumes, que será igual, desculpa, a relação das temperaturas será igual à relação dos volumes, elevado a K menos 1, né? Então, a gente consegue simplificar isso aqui para chegar nessa equação, que será função inteiramente da razão de compressão, relação de compressão, né? Vamos lembrar o que é isso? Relação do volume 2 pelo volume 1. Quantas vezes eu vou comprimir o ar que vai estar ali no meu ciclo, do estado inicial até o estado onde ele vai ocupar o menor volume, né? Então, isso é a relação dos volumes. E eu tenho uma nova variável aqui, que é o RC, que é a razão de corte. O que é isso? Vamos lembrar que no ciclo de ignição por compressão, como que ocorre essa adição de calor mesmo, esquece o ciclo modelado aqui. Na realidade, eu vou ter a injeção de combustível durante uma parcela do período de expansão, vamos dizer assim, né? Então, eu vou ter um período desde o menor volume, onde eu vou ter só o volume morto, sobrando lá em cima, né? Até eu ter um volume intermediário aqui, 3. Vocês repararem, ó, o eixo X aqui é volume. Então, o volume 3 é maior do que o volume 2, né? Então, essa razão de corte é quando eu vou cortar a injeção de combustível. Então, na modelagem aqui do ciclo diesel, a razão de corte é a relação do volume ao final da adição de calor com o volume no início da adição de calor. Beleza? Então, essa é a análise ar padrão frio. E que conclusão a gente consegue chegar? Primeiro, repara aqui, a eficiência é a função exclusiva da relação de compressão, da razão de compressão e da razão de corte, né? Então, se a gente olhar aqui, a gente tem a eficiência toda em função disso. Só que, para cada razão de corte, eu vou ter uma curva, logicamente. Só que, repara o seguinte, quanto maior for essa razão de corte, menor vai ser a eficiência do meu ciclo dado uma mesma razão de compressão, né? E se vocês lembrarem da aula passada, está até aqui embaixo para a gente poder lembrar bem, olha a eficiência do ciclo Otto. Olha os valores comuns aqui de relação de compressão para um ciclo Otto. E olha agora os valores comuns da razão de compressão para um ciclo Diesel. como vocês podem perceber facilmente, né? Essa razão de compressão para o ciclo Diesel é muito maior, né? Do que no ciclo Otto. Por que isso? Né? Vamos lembrar. O que é que tem dentro da minha câmera ali quando eu inicio o ciclo Otto? Eu tenho a mistura de ar e combustível. E o que é que eu tenho lá dentro quando eu tenho um ciclo Diesel? Motor a Diesel, né? Eu tenho ar. Então, o ciclo Otto, ele impossibilita que eu tenha as mesmas razões de compressão do ciclo Diesel. Por quê? Porque a partir do momento que eu for comprimido mais e mais e mais a temperatura lá dentro vai aumentando e eu já tenho combustível lá dentro. Então, pode acontecer o quê? Pode acontecer a autoignição do combustível sem necessitar da faísca, né? Da vela de ignição. Então, o combustível vai entrar em combustão ali antes da hora podendo causar batida no motor e isso vai desregular o motor inteiro. Então, por isso, o Otto, os motores à ignição por centelha operam com razões de compressão menores. Porém, se a gente verificar para uma mesma razão de compressão, olha só, razão de corte 4, 3, 2, aí vamos fazer uma continha aqui rapidinho. Quando a razão de corte foi igual a 1, quer dizer o quê? Vamos voltar aqui para a gente olhar. Quando a razão de corte foi igual a 1, o volume 2 é igual ao volume 3. Então, o calor vai ser adicionado em um processo isocórico. Então, a gente vai voltar a ter um ciclo Otto. Se for igual a 1 aqui também, 1 elevado a qualquer coisa dá 1, menos 1, zero. Isso aqui vai ser igual a zero. A gente volta para a eficiência do ciclo Otto. Beleza? Porém, se a gente analisar para uma mesma razão de compressão, onde a razão de corte não seja igual a 1, esse valor aqui vai ser sempre maior do que zero. Quer dizer o quê? Quer dizer que para uma mesma razão de compressão, a eficiência do Otto vai ser sempre maior que a do diesel. Aí eu te pergunto, então, o motor de ignição por centelha, ele é sempre mais eficiente que o diesel de ignição por compressão? Não. Por quê? Beleza, se eles tivessem a mesma razão de compressão, o Otto seria mais eficiente. Porém, o diesel, ele consegue operar com razões de compressão muito maiores. Então, não é uma afirmação que você pode dizer categoricamente. Por quê? Porque as razões de compressão que cada um dos motores operam são muito diferentes. O ciclo diesel opera com razões de compressão muito superiores ao ciclo Otto. Beleza? Porém, aí voltamos, ah, para que está fazendo a análise é um padrão frio simplificando esse monte de coisa e se afastando da realidade para a gente poder concluir o seguinte, que a eficiência depende intimamente da razão de compressão. beleza? Lógico, se a gente olhar aqui, a gente tem valores absurdos atingindo que 60, é uma assíntota que praticamente até passa, né, dos 70% em alguns casos. Não chega. A gente não tem motores chegando a isso. A gente tem motores 25, 30%, um pouquinho a mais ali quando muito e tal, mas não chega nisso. Infelizmente, né, nós não atingimos ainda motores com tamanha eficiência. Beleza? Bom, gente, então, isso aqui é o que eu tinha para mostrar para vocês sobre o ciclo diesel, que é a modelagem do motor de combustão interno por ignição por compressão. O que a gente vai fazer agora é um exercício de fixação. Vou fazer junto com vocês. Vamos fazer uma análise ar padrão frio sobre o ciclo diesel. Seguinte, então vamos junto aqui. Um ciclo diesel ideal tem uma razão de compressão de 20 e uma razão de corte de 1,3. Determine a temperatura máxima do ar e a taxa de fornecimento de calor para esse ciclo quando se produz 250 kW de potência e o estado do ar no início da compressão vai ser de 90 kPa e 15 graus Celsius. Agora está a parte aqui, importante. Considere calores específicos constantes à temperatura ambiente. Resumindo, faça uma análise ar padrão frio. Bom, aí vamos lá. A primeira coisa, ele já entrega para a gente a razão de compressão e a razão de corte, que são as, numa análise ar padrão frio, são as duas únicas coisas que a gente precisa para calcular uma eficiência, para calcular a eficiência do ciclo diesel. então se ele já fala que r igual a 20 rc igual a 1,3, a gente substitui aqui e a gente chega a, lógico, estou considerando o ar, o valor de k para o ar é 1,4, quando ele está no estado ambiente, então a gente tem todas as informações até omitir aqui, mas o valor é 1,4, a gente acha que a eficiência desse ciclo então é de 68,12% novamente, não temos motores com tamanho e eficiência, isso é uma análise muito simplificada do ciclo, beleza? então a gente tem a eficiência e agora a gente consegue passar a determinar os estados críticos desse ciclo, que é a maior pressão com a maior temperatura, né? então a gente vai encontrar a temperatura máxima no ciclo fazendo a relação entre as temperaturas e os volumes específicos, isso aqui, gente, lá de Terra 1 sai daquelas relações TDS que a gente fez, eu não vou ficar deduzindo aqui de novo isso com vocês, porque senão vai tomar muito tempo, beleza? mas então apenas vamos lembrar que a radiação da razão das temperaturas é igual ao inverso da razão dos volumes elevado a K-1, beleza? então V1 sobre V2, se a gente lembrar aqui, V1, muito maior que V2, o estado inicial, e V2 é quanto que ele vai comprimir, V1 sobre V2 é o quê? É a razão de compressão, beleza? então eu quero achar a temperatura 2, aqui, faltou digitar aqui para vocês o T1, passar multiplicando, então T2 vai ser o quê? T1 que vai multiplicar, ficou faltando aqui, a razão de compressão elevada a K-1, dessa forma a gente encontra que T2 igual a 955 Kelvin, lembrando também, nessas relações aqui, a gente precisa usar a temperatura na escala absoluta, tá bom? que estamos fazendo uma divisão de temperaturas, se fosse só som e subtração, era outra coisa, mas como a gente está dividindo, multiplicando, então a gente precisa usar a escala absoluta das temperaturas, beleza? Então aqui a gente encontra que a temperatura 2, a temperatura máxima do ciclo, é de 955 Kelvin, né? E o que a gente precisa também saber agora? Saber qual é a temperatura temperatura do ponto 3, beleza? Então, agora a gente vai ver aqui, de 2 para 3, a gente tem aqui dentro, na análise ar-padrão frio, tanto na ar-padrão quanto na ar-padrão frio, o que circula aqui é ar, né? E que pode ser modelado como gás ideal. Se pode ser modelado como gás ideal, a gente pode usar a relação dos gases ideais aqui, de pressão, do produto da pressão e volume de subtemperatura, que é constante, né? Então, se a gente pegar aqui PVT no 2, PVT no estado 3, a gente sabe que a pressão se mantém, beleza? Então a gente pode cortar essa pressão, esse 2 é o índice, tá? Não é um duas vezes, não. Pode cortar a pressão fora, a gente tem essa relação aqui, V2 sobre T2 igual a V3 sobre T3. Como eu quero achar o valor de T3, eu passo T3 para cá, eu vou ter V3 sobre V2. O que é V3 sobre V2? É o volume ao final da adição de calor pelo volume do início da adição de calor. Isso é o quê? É a razão de corte. A razão de corte vai multiplicar a temperatura T2, com isso a gente obtém a máxima temperatura do ciclo, que é do ponto 3, que é o fim da adição de calor. Beleza? Então, gente, para chegar no final, a gente vai saber quanto de calor está sendo adicionado, que já, a gente já tem a eficiência e temos que se produz 250 kW de potência líquida. Então, se eu quero achar o calor, passo calor multiplicando, passo eficiência dividindo, acho que o calor está sendo adicionado a uma taxa de 367 kW. Beleza, gente? Então, isso aqui é uma análise ar padrão frio para um ciclo diesel. Ok? Bom, então, a gente viu o ciclo de, o ciclo otto, que representa a ignição pela centelha, o ciclo diesel, que representa a ignição por compressão. Mas eu queria lembrar com vocês o seguinte, na primeira aula de motores, quando a gente mostrou aqui uma aproximação do que realmente acontece no ciclo, eu mostrei esse gráfico aqui para vocês. Ponto morto superior, que é quando o pistão chega lá em cima, eu vou ter o menor volume. Ponto morto inferior, quando o pistão está lá embaixo, eu vou ter o maior volume, eu vou ter esse movimento, aí vai ter a compressão, a expansão, ou a explosão aqui também, a expansão, explosão é só aqui em cima, desculpa. Vou ter a descarga, abre a válvula, manda embora e depois eu tenho a admissão, onde eu expando de novo, preencho o cilindro com ar, ou com ar e combustível e aí começa esse ciclo de novo. O que eu quero que vocês prestem atenção agora? No processo onde ocorre a queima, onde ocorre a combustão, o ciclo ópto, ele diz que a queima ocorre de forma isocórica. O ciclo diesel, diz que a queima ocorre de forma isobárica. E se a gente olhar bem, nenhum dos dois tem uma representação com uma grande acurácia no final das contas, né? Então, para aproximar ainda mais qualquer um dos ciclos do que acontece na realidade, existe o ciclo dual, onde a adição de calor vai ser dividida em duas partes. eu vou ter uma adição de calor de dois para três aqui, né? Onde eu vou ter a adição de calor isocórica. Porque se fosse um ciclo ópto, eu viria do três para o cinco aqui direto, né? E eu vou ter agora também a adição de calor isobárica, que se fosse do ciclo diesel, eu iria de um para três aqui, né? Direto. Na verdade, para três não, porque eu não teria como ser isentrópico se fosse de um para três, mas só para falar graficamente porque era semelhante, né? Então, agora eu juntei as características da combustão no ciclo ópto e do ciclo diesel. Para quê? Para eu conseguir me aproximar um pouquinho mais do que ocorre na realidade. E é isso. Isso é o ciclo dual. Não tem muito mais que ficar explicando. A gente vai fazer agora a modelagem desse ciclo igual a gente fez com os outros dois. Então, vamos levar em consideração os mesmos conceitos e a gente vem direto aqui, de um para dois eu tenho compressão. Esse processo é isentrópico, ou seja, ele é reversível e ele é adiabático. Então, o trabalho vai ser apenas a variação da energia interna. De dois para três eu tenho a adição de calor e como o volume é constante eu não tenho trabalho. Então, vai ser o calor de dois para três vai ser apenas a variação da energia interna também. De três para quatro eu tenho a adição de calor e tenho variação de volume. Então, eu tenho trabalho e tenho calor nesse caso. Então, a gente vai fazer o mesmo procedimento que a gente fez para o ciclo diesel, na adição de calor do diesel e a adição de calor aqui então, três para quatro vai ser a variação da entalpia nesse processo. De quatro para cinco eu tenho expansão, um trabalho de expansão. Por quê? Porque eu não tenho calor então vai ser apenas o trabalho que ele é isentrópico. Logo, o trabalho de expansão aqui será energia interna em quatro menos energia interna em cinco e por fim e por fim a rejeição de calor aqui do ciclo será a variação da energia interna. Eu não tenho trabalho correndo aqui tem apenas calor então eu corto esse termo calor será apenas a variação da energia interna. Então, novamente aqui modelamos todos os processos do ciclo. Então, para calcular a sua eficiência vamos pelo mesmo caminho um menos calor rejeitado sobre calor adicionado um menos calor rejeitado é o quê? Energia interna em cinco menos energia interna em um. Lembrando, a massa é a mesma durante todo o processo então eu posso cortar fora dividido aqui pela energia interna em três menos energia interna em dois que vai ser o quê? A primeira parcela de adição mais a segunda parcela de adição de calor aqui energia interna em quatro menos energia interna em desculpa entalpia em quatro menos a entalpia em três. Então, isso aqui é analisar padrão para o ciclo dual. E também se a gente fizer analisar padrão frio levando em conta as mesmas coisas agora de novo a gente vai ficar em função apenas da temperatura quando for energia interna é Cv quando for entalpia é Cp que a gente vai usar e sempre considerando variações da temperatura beleza? Então, da mesma forma a gente chega aqui para calcular a eficiência do ciclo ok? Então, essa aqui é a análise de ar padrão frio aqui a gente não vai entrar para querer isolar nada beleza? Para chegar em relação de compressão nesse caso não para uma fórmula única né? Então, isso aqui é a forma que a gente tem para modelar o ciclo dual beleza? Bom então, o ciclo dual também eu só ia falar para vocês a modelagem agora a gente vai fazer um exercício para fixar esse conteúdo tá bom? Vamos fazer agora o exercício aqui referente ao ciclo dual esse aqui a gente vai para fazer junto então é o seguinte no início do processo de compressão de um ciclo de ar padrão dual com uma taxa de compressão de 18 a temperatura é de 300 Kelvin e a pressão é de 0,1 Mpa que ele está falando do ponto 1 né? e se a taxa de compressão aqui é 18 quer dizer que o volume 1 é 18 vezes maior que o volume 2 a relação de pressão para o trecho a volume constante do processo de aquecimento é 1,5 quer dizer o que? que a pressão aqui em 4 desculpa que a pressão aqui em 3 é 1,5 vezes maior 50% maior do que a pressão em 2 beleza? esqueci de apagar esse mãozinho aqui vamos lá então o que ele quer? ele quer ele está dizendo para a gente que a razão volumétrica para o trecho a pressão constante no processo de aquecimento é de 1,2 quer dizer o que? trecho de pressão constante 3 para 4 quer dizer que o volume em 4 é 20% maior do que em 3 ele quer a eficiência térmica e a Pme do ciclo vamos lá então então o que a gente tem de informação aqui? vamos passando cada estado estado 1 ele já fala para a gente que P1 é igual a 300 Kelvin né? e P1 é igual a 100 KPa então a gente tem essas informações do estado 1 no estado 2 a gente tem que a taxa de compressão é de 18 quer dizer o que? que V1 sobre V2 é igual a 18 beleza? o que mais? e a gente tem no estado 2 ele é isentrópito então S2 igual a S1 no estado 3 a gente tem que cadê? a relação de pressão do trecho a volume constante do processo de aquecimento é 1,5 vou apagar isso aqui pronto quer dizer o que? que P3 é igual a 1,5 vezes P2 então a gente tem a pressão em 3 né? beleza? vamos para o estado 4 no estado 4 cadê? razão volumétrica para o trecho de a pressão constante é 1,2 então primeiro P4 é igual a P3 e esqueci de falar aqui ó V3 é igual a V2 e V4 é igual a 1,2 1,2 desculpa né? vezes V3 beleza? e vamos para o estado 5 no estado 5 S5 é igual a S4 e V5 é igual a V1 beleza? então agora eu posso sumir com isso daqui isso aqui é para me ajudar a achar as equivalências entre os estados né? então agora a gente vai determinando as propriedades então vamos lá o que que eu tenho aqui? eu tenho pressão e temperatura então primeiro vamos verificar a unidade Kelvin Kpa e as propriedades a gente vai pegar para o ar aqui estado 1 eu vou precisar da entropia eu vou precisar do volume específico e eu vou precisar da energia interna em 1 beleza? no estado 2 já tenho V2 e tenho S2 vamos lá se eu tenho V2 e tenho S2 eu vou montar aquele meu sisteminha aqui eu tenho uma uma variável que eu já tenho valor e eu tenho duas incógnitas então eu tenho uma equação apenas porém tem aqui o valor de S2 também então eu tenho duas equações e duas incógnitas então agora eu tenho P2 e T2 então eu vou pegar agora a energia interna já que eu já tenho T2 beleza? do estado 2 no estado 3 gente é o estado onde eu termino a parte isocórica da combustão então V3 igual a V2 e a gente já tem a pressão aqui também então se eu vier aqui estado 3 já tenho V3 e tenho P3 então aqui eu acho T3 e agora se eu tenho a temperatura em 3 eu vou achar a energia interna que eu vou precisar dessa energia interna para achar o calor adicionado da forma isocórica e eu vou achar a entalpia que eu vou precisar desse valor para achar o calor adicionado na etapa isobárica de adição de calor beleza? e agora no ponto 4 no estado 4 eu já tenho P3 então eu tenho P4 ah, eu tenho que achar aqui o V3 já tenho também então eu tenho P4 e V4 então a gente vai aqui estado 4 bom estado 4 vou precisar achar a temperatura então eu tenho aqui V4 em função de T4 P4 como eu já tenho a pressão em 4 ele vai me devolver a temperatura né? então agora que eu tenho a temperatura em 4 eu vou obter a entalpia opa aqui entalpia no estado 4 eu vou precisar da entropia para poder achar o estado 5 beleza? então agora no estado 5 eu tenho a entropia e tenho o volume específico já então vamos aqui estado 5 se eu tenho a entropia e tenho o volume específico deixa eu sumir com esse aqui do meio eu acho a opa eu acho aqui a pressão e temperatura né? se eu tenho agora a temperatura eu consigo achar a energia interna do estado 5 com isso eu fecho as propriedades que eu vou precisar vamos só verificar se está tudo certinho beleza nada faltando e agora a gente vai para os cálculos né? o que o problema quer saber? a eficiência térmica então vamos lá eficiência térmica vai ser o que? entra é igual ao meu trabalho líquido ou posso fazer calor adicionado menos calor rejeitado tanto faz então vamos fazer aqui 1 menos calor que sai sobre calor que entra então vamos lá o que é o calor que entra no caso? vamos lembrar aqui o calor que entra ele vai ser a parcela de 2 para 3 e 3 para 4 né? então o calor de 2 para 3 é a energia interna e 3 para 4 em talpia então o calor que entra ele vai ser igual a energia interna em 3 menos energia interna em 2 mais a entalpia em 4 menos a entalpia em 3 isso aqui então é o calor adicionado e o calor rejeitado vai ser aqui de 5 para 1 então vai ser energia interna em 5 menos energia interna em 1 então a gente já consegue vir aqui e achar a eficiência do ciclo novamente né? como é idealizado dá um valor muito alto mas tá longe da realidade isso aqui tá bom gente? e por fim pressão média efetiva vamos lembrar o que é a pressão média efetiva? vai ser uma pressão teórica que se eu mantivesse essa pressão durante todo o ciclo né? eu teria o mesmo trabalho sendo gerado do que esse então a pressão média efetiva ela é o que? se a gente lembrar que trabalho é P vezes delta V então vai ser o trabalho líquido né? então WL aqui dividido pela variação do meu volume qual vai ser a variação do meu volume? vai ser o volume máximo que é desculpa o volume máximo que é em V1 menos o volume mínimo que vai ser em V2 beleza? então o que falta a gente achar? o trabalho líquido e quanto que vale esse trabalho líquido? vamos olhar aqui de novo o trabalho líquido eu tenho duas formas de achar eu posso pegar e subtrair o calor que entra menos o calor que sai é igual o trabalho que entra menos o calor que sai né? então no final das contas a gente tem um ciclo o calor líquido é igual ao trabalho líquido então eu posso fazer assim que o trabalho líquido é igual ao calor que entra menos o calor que sai né? se a gente lembrar quando a gente fazia aquele esquema dos reservatórios para a máquina térmica a gente tinha o trabalho líquido saindo calor entrando calor saindo e o trabalho líquido era o que? calor que entra menos calor que sai beleza? então aqui a gente calcula a pressão média efetiva que é como se o ciclo operasse o tempo inteiro a 560,5 kPa beleza gente? então aqui a gente resolve o exercício de ciclo dual então gente a gente fechou aqui a parte de motores alternativos na aula que vem a gente vai passar a falar de motor rotativo que vai ser idealizado pelo ciclo Brighton que a gente vai falar sobre as turbinas a gás tá bom? então se não tem mais dúvidas eu encerro aqui por hoje não tem mais dúvidas 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 Obrigado.